Você já tem muita tatuagem? Você ainda vai fazer mais? Deixa eu ver aqui. Nossa, você vai ficar parecendo um gibi. E quando você ficar velho, o que vai acontecer? Olha, não sei se você vai conseguir arrumar emprego com esse monte de tatuagem não, hein? Você tatuado, com certeza já deve ter ouvido uma dessas frases pelo menos. Ou mais, né? Nesse programa de hoje nós vamos procurar entender por que as outras pessoas se incomodam tanto com a tatuagem dos outros. Se você já gostou desse assunto, deixa uma curtida pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, Daniele, clica no sininho pra não perder um programa do Casal 20. A verdade é que a tatuagem até hoje afronta algumas pessoas. Olha, a gente acha que isso acontece porque quem é tatuado tem três coisas que esse povo que fala no nosso ouvido não tem a saber. Cara, a primeira coisa é você estar bem resolvido consigo próprio. Eu e o Marcel, a gente, ó, tá pouco se lixando porque os outros vão pensar ou vão falar, enfim. A gente tem que estar seguro das nossas próprias convicções. A gente não tá preocupado, cara, se a tatuagem vai agradar, se não vai agradar, se ela vai murchar quando ficar mais velha, o que os outros vão achar. Ou seja, nós somos extremamente bem resolvidos, né? E quem fala de você é porque provavelmente... Não tem nada disso. A segunda coisa que nós tatuados temos é coragem. Muita gente se sente afrontada pela nossa coragem de ficar lá deitado, horas, tomando um monte de agulhada. Só que tem uma coisa, né, gente? Nós vamos ficar, vamos ter a nossa obra de arte na pele. Coisa que essa gente não vai ter. Nunca. E a terceira delas, pelo menos eu considero mais importante, é você ter personalidade. Ter certeza, gente, que o que você tem na sua pele respeita as suas convicções e isso não vai mudar. É você ter a segurança de expor para as outras pessoas os seus gostos, por exemplo. Sabe, a tatuagem, de certa forma, uma vez me disseram isso, ela expõe um pouco da sua alma. Eu, por exemplo, adoro desenho animado, tem desenho animado no braço. Dani é cristã, olha o coração de Cristo dela aqui no peito. Então nós temos segurança. Cara, então, se você está incomodado com a tatuagem alheia, vai se tratar. Por quê? Ninguém pediu a sua opinião. E se você, tatuado, ouviu uma frase dessas, meu amigo, pode responder feio. Porque isso é preconceito sim, é agressão sim e a pessoa merece uma resposta a nível. Deixa aqui nos comentários se você curtiu o nosso programa, se você já passou por alguma situação constrangedora, chata. Conta tudo pra gente. E olha, pessoal, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram. Estamos já com mais de mil inscritos lá. Inscritos não, é seguidores, né? Seguidores. Todo mundo lá. Gente, olha um beijão do Casal 20. Nós vamos você na semana que vem porque vai ter mais um programa sobre tatuagem. Então, Daniele, como sempre, 1, 2, 3 e partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho